Tudo que Deus criou pensando em você Fez a violência, fez os dinossauros Sem saber de nada fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de te jogar Gente, hoje o dia tá maravilhoso Vem cá, chega aqui Hoje o dia tá maravilhoso Pra você escutar a minha música Se você não escutou, arrasta pra cima, vai escutar Eu vou jogar lá no Spotify, prioridade Escuta lá Sabe o que eu tava reparando no meu stories anterior? Até olha pra você perceber O meu olho, parece que ele não tá aberto É porque meu olho é muito puxadinho O povo até fica falando, Antônio, você tá dormindo? Mas ó, quando eu sorrio Não parece que tá aberto Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.